Signo de Virgem para o mês de Março, aqui nós temos a Carta 3, A Portadora dos Sonhos. Essa carta pede que você saia da zona de conforto, saber aquele projeto que você vive dizendo, o que vai fazer, o que vai começar, seja qual for, desde uma simples dieta, até um curso, um concurso, você tem que parar de falar e executar. Você pare também de se preocupar com outras pessoas familiares, você tem que cuidar mais de você, cuide de sua circulação, fazer atividades físicas, esse mês pense mais na sua saúde, no equilíbrio da mente, do corpo e do espírito e você vai cuidar do seu plexo solar. Plexo solar que é esse chakra que fica aqui na região do estômago, às vezes aquele sentimento, aquela ansiedade que você vai precisar trabalhar. De que forma? Pode pegar pedras amarelas com citrinho, colocar em cima do plexo, em cima do estômago e fazer também os exercícios de respiração. Respirando, enchendo os pulmões de ar, contando até 4, soltando todos os dias para harmonizar, principalmente equilibrando a mente. Tomar um banho de alfazema ou lavanda. Pode passar também aquele perfume de alfazema no seu travesseiro, antes de dormir, durante todo o mês de março e fazer o Salmo 99 para abundância. E vamos fazer aqui uma oração para harmonizar a sua casa. Eu sei que você está pensando também nas pessoas que convivem com você. Que é oração para a bênção da casa que está aqui no milagre da oração. Coloque aqui seu nome e o nome das pessoas que você quer que seja protegido, protegida por esse benzimento, essa oração. Ouvindo Deus e dignai-nos mandar do céu o vosso santo anjo, para que ele guarde, ajude, proteja, visite e defenda todas as pessoas que morarem na sua casa. Dai-nos a paz, o amor, a saúde e a prosperidade. Defendei-nos de todos os perigos e inimigos do corpo e da alma. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim seja. Coloque aqui abaixo. Assim seja.